Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estou gravando esse vídeo em solidariedade a uma pessoa que, para mim, é da maior importância. Chama-se Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, eu conheci em 1978. Desde que eu saí da prisão como preso político, eu fui conversar com o Dom Luciano Mendes de Almeida, que era o bispo da região Belém, orientado que fui por Dom Paulo Evaristo Arnes, que salvou minha vida da tortura na repressão. Nessa ocasião, conheci dois santos, dois santos. Padre Júlio e Dom Luciano. O Padre Júlio era muito jovem. Dom Luciano, um intelectual estudioso, calmo, prestou muita atenção na minha conversa, que me orientou para que fosse procurar o Valdemar Rocha, para trabalhar com os operários, com os mais humildes. E me orientou para procurar uma assistente social italiana, Pina, Josepina, para começar o trabalho da Patoral dos Cortiços, os mais humildes. Desde lá conheço o Padre Júlio. Tenho muito orgulho de ser seu amigo.